Moradores da zona oeste de Ribeirão Preto pedem atenção do poder público para uma praça no bairro Parque Ribeirão. O que está acontecendo por aí, Welton? Explica pra gente. André, mato alto, lixo, entulho, falta de iluminação há muito tempo e os moradores têm reclamado muito. E agora algumas pessoas resolveram trazer mais entulho e lixo aqui pra praça. Quando foi feito um vídeo aqui, uma pessoa é flagrado, né, trazendo entulho aqui pro local. O Tiago Santana mostra pra gente que já tem bastante lixo e entulho no local. E aqui, ó, tem caixa de papelão, madeira, resto de lixo doméstico, plástico, sacolas, pacotinhos plásticos de sorvete. Eu vou falar com a Lívia, a Lívia é moradora e também comerciante aqui da região, do Parque Ribeirão. A praça fica na rua Lúcio de Mendonça. Lívia, a gente já esteve aqui há algum tempo, nós mostramos os problemas da praça, o mato alto, entulho, falta de iluminação, mas até hoje sem solução. Sem solução, pessoal, a gente já pediu já a colaboração dos moradores pra poder, assim, jogar o lixo na lixeira, não deixar resto de entulho, porque é um perigo, né, pra nossa população que mora aqui perto. É risco de insetos, né, animais que podem prejudicar todos nós. Tem também, o pessoal passou aqui, falou que tem vazamento. A noite aqui tá complicado por conta da falta de iluminação e o mato alto, vocês têm medo também, né? Exatamente, é que a noite não tem iluminação nenhuma, é um risco pra nós que moramos aqui perto, que pode esconder alguma pessoa na hora que a gente tá entrando dentro de casa, é um perigo. A gente já pediu já a ajuda, mas até agora ninguém solucionou o nosso problema. Pra quem tem comércio fica difícil, né, pra manter, trazer clientela fica ainda mais difícil, já que o local não atende nenhum requisito. É, acaba prejudicando bastante, porque as pessoas não vão querer ir em alguns comércios aqui perto se não tem iluminação, se em volta a praça tá suja, né? Segunda vez que nós mostramos aqui, até agora nada, vocês falam com a prefeitura também sem resposta. Até agora, sem nenhuma resposta, a gente pede ajuda, mas até agora a prefeitura não fez nada. Obrigado, Alívia, comerciante aqui da região, né, moradora e comerciante aqui da região. Em nota, a Secretaria da Infraestrutura informa que fará a vistoria ainda hoje aqui no local pra identificar as questões apresentadas na reportagem. Pra identificar, André, não tá muito difícil, porque tá facinho, facinho de ver, viu? Inclusive com vazamento de água, lixo, tá tudo aqui bem visível, André. É uma área terrível, né? Melhor falar uma área tomada por lixo que uma praça, né? Porque praça que não tá aparecendo aí, a gente espera mais uma vez, cobrando aqui a prefeitura que agora aconteça a melhora aí dessa praça e peça pra telespectadora depois mandar pra gente se a prefeitura foi e resolveu o problema. Obrigado, Elton. Até daqui a pouco.